E aí pessoal, tudo bom? É Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Fazia um tempinho que eu não fazia vídeo de regras e hoje tô voltando pra um jogo que eu nunca tinha feito regras. É um clássico, é um jogo família, que é o Carcassone. Esse aqui ainda é meu, eu tenho bastante tempo, ele é da versão da Grow, né? Esse jogo saiu no Brasil primeiro pela Grow e hoje quem faz o lançamento dele, a distribuição dele no Brasil aqui, é a Devir, né? Então o Carcassone é aquele jogo simples, pessoal. Não significa que um jogo, por ser simples, não é divertido, não é gostoso jogar. Por exemplo, eu fiquei bastante tempo sem jogar o Carcassone, acho que eu passei aí um ano, pelo menos, sem jogar. Aí eu e minha esposa voltamos a jogar esse tempo, eu e a Ana, gostamos. Fui atrás das expansões, peguei expansões emprestadas lá na Lens Club, me diverti um monte jogando ele e resolvi. Vi que eu nunca tinha feito regras, vou fazer regras do Carcassone e depois vou fazer uns reviews mostrando o que vem na expansão. Muita gente, o pessoal pergunta como é que funciona uma, como é que funciona a outra. Eu já testei duas, vou testar mais uma e aí vou fazer os vídeos para vocês poderem analisar o que vocês acham das expansões e do jogo. Então hoje, regras, Carcassone, de 2 a 5 jogadores no modo base, a partir de 8 anos, dá tranquilamente para jogar. Jogo simples, gostoso de jogar, pessoal. Se tu não jogou ainda porque tu acha que ele é um jogo muito antigo, muito simples, dá uma chance para o Carcassone, tu vai ver que é muito bacana. Então vamos lá, vamos para as regras do Carcassone. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para o setup, que é muito simples do Carcassone. Tu vai fazer o seguinte, primeiro tu vai separar a peça inicial, como é que tu distingui-la das outras, você vai ver que ela tem uma cor diferente. Lembrando que essa é a minha arte da Grow, mas a cópia da Devir também dá para identificar bem a peça inicial. Tu vai embaralhar, então, os tiles das cidades de Carcassone e vai fazer uma pilha ou duas, né? Se tiver um saquinho, pode colocar dentro de um saquinho também que facilita. Aqui nós temos o tabuleiro de pontuação. Então, cada jogador vai receber oito meeples, só que um deles vai aqui para ser o marcador de pontuação de cada jogador. Então, o jogo vai de dois a cinco no modo base, a regra não muda nada se tu jogar entre dois ou cinco. Se escolhe o primeiro jogador, estamos prontos para iniciar. Setup rápido e muito fácil. Como é que funciona o turno de cada jogador? O turno do jogador é muito simples. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai comprar um tile da pilha e vai encaixar ele na cidade de Carcassone. E como é que é o encaixe? O encaixe tem que fazer sentido, pessoal. Então, por exemplo, tu pode conectar estrada com estrada, cidade com cidade. Nesse caso, não tem, mas tu poderia conectar grama com grama. O que tu não pode é conexões sem sentido, por exemplo, a estrada no meio da cidade, como nesse caso. Ou a estrada na grama, a cidade na grama. Ou seja, quando tu encaixar, tu vai encaixar que faça sentido. Nesse caso, a gente poderia encaixar assim, por exemplo. Poderia encaixar assim também. Bom, encaixou o jogador, vamos dizer que é o jogador azul que começou, ele tem a opção de colocar um meeple na peça que ele acabou de encaixar. Então, tu só pode colocar um meeple na peça que tu colocou. E aí existem três maneiras nessas peças de colocar. E ainda tem uma outra peça que tem uma outra maneira, que é o seguinte. Tu pode colocar ele dentro de uma cidade, como um cavaleiro. Tu pode colocar ele na estrada, como um ladrão. Ou tu pode deitar ele no campo, pra indicar que ele tá no campo, e como um fazendeiro. Ainda vai ter a peça do monastério mais pra frente, que tu coloca em pé ele, e aí ele vira um monge, e eu vou explicar como é que funciona essa peça depois, e é bem simples. Muito bem. Coisas importantes quando tu coloca. Tu só pode colocar o meeple aonde não tem nenhum outro meeple. Seja teu ou de um jogador. Como assim? Se nessa cidade já tivesse um meeple teu ou de um jogador, tu não poderia colocar, né? Vamos imaginar, claro que nesse caso não aconteceria que essa peça inicial e tu encaixasse assim. Tu não pode colocar aqui, porque já tem um meeple ali naquela cidade. Tu pode colocar na estrada. Mas isso não impede que elas se conectem no futuro. Então vamos dizer que esse jogador começou e colocou essa peça aqui. O jogo vai continuar, por exemplo, sai essa peça de estrada. Vamos dizer que o jogador vermelho colocou aqui essa peça de estrada. Vamos dizer que o jogador azul, agora ele compra essa daqui. Ele pode encaixar aqui? Pode. Mas ele não vai poder colocar meeple. Mas nada impede de ele botar aqui, por exemplo, e colocar um meeple também nessa outra estrada. E pode acontecer no jogo, vamos supor que foram encaixando peças e as estradas, nesse caso, se conectarem. E aí pronto, eles estão na mesma estrada. Isso vale tanto para a estrada, tanto para a cidade, como para os campos. Então, inicialmente tu não pode colocar onde tem, mas pode acontecer deles se conectarem, como é esse caso. Então tu vai colocando meeple. Tu tem que tirar da tua reserva. Se tu não tiver mais na tua reserva, tu não pode colocar naquele momento e não vai poder colocar depois naquela cartela. Então tu tem que cuidar disso. Muito bem. Mas, Eduardo, eu tenho só isso aqui e vão acabar? Não. Tu vai poder recolher meeple. Quando? Quando eles estiverem em cidades e elas forem completas. Quando elas estiverem em estradas e elas forem completas. E quando tiverem em monastérios, que eu vou mostrar depois e completar ele, tu pode recolher. O único que tu não recolhe é quando tu bota ele no campo, como fazendeiro. E aí o que acontece? Esse cara aí tu não vai poder recolher até o final do jogo. Então, só para ter uma ideia de campo, o campo é dividido aqui pelas estradas e pelas cidades. Por exemplo, aqui tu tem um campo por fora e também poderia ter um campo aqui dentro, na parte de dentro. E eles podem acabar se juntando no futuro. Não sei. Mas eu vou explicar essa pontuação depois, porque ela é uma pontuação de final de jogo, como eu falei. Como é que pontua durante o jogo? Vamos dizer que continuou o jogo aqui, se colocou essa cartela aqui. E se colocou essa cartela aqui, que já é o monastério. Já vou explicar o monastério, então, nesse momento. O monastério é o seguinte, tu pode botar um meeplezinho aqui como monge. E aí o monastério vai ser completo quando todas as cartas, as oito em volta dele, forem completas. E aí tu vai pontuar ele. Mas vamos lá, então. Pontuação da estrada. Como é que funciona? Agora, a pontuação da estrada é o seguinte. Veja que essa estrada foi completa. Ela termina no monastério e termina nesse cruzamento aqui. Então, os jogadores vão ver quem é que tem a maioria na estrada. Se tiver apenas um jogador, ele pontua. Se tem mais de um jogador com a maioria, os dois pontuam a mesma coisa. Então, nesse caso, nós teríamos um empate entre o vermelho e o azul. Como é que é a pontuação da estrada? Tu vai contar quantos tiles tem a estrada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A estrada, cada tile vale um ponto. Então, cada jogador andaria aqui oito pontos e recolhe os seus meeples de volta para a sua reserva. Então, essa aqui é a pontuação da estrada. Vai contar e vai ver. Também temos a cidade. Como é que funciona a pontuação da cidade? Vamos dizer que essa cidade continua aqui assim e o jogador conseguiu completar ela. Bom, ele completou a cidade. Ele vai poder recolher o seu meeple de volta para a sua reserva. E ele vai contar quantos tiles tem na cidade. Um, dois, três, quatro. Cada tile da cidade vale dois pontos, não um como na estrada. Valendo dois pontos, tu vai modificar por dois. Mas, um detalhe, repara que essa peça aqui, vou botar pertinho para vocês poderem ver, ela tem um escudinho. Cada escudo desses também vale dois pontos. Ou seja, esse jogador vai ter feito os quatro tiles mais um escudo. São cinco vezes dois, dez pontos. São de oito, ele vai para dezoito. Então, essa é a estrada, um ponto. E a cidade, dois pontos. Uma outra coisa que é importante é o seguinte. Vamos dizer que na vez do jogador azul, ele compra essa cartela aqui que eu deixei separada. Repara que se ele colocar aqui, automaticamente, ele completa uma cidade. Então, ele pode colocar aqui esse trabalhador e já tirar ele e fazer a pontuação. Nesse caso, quatro pontos a mais, porque são duas cartelas. Isso também vale para as estradas que tu pode fazer. Bom, e o monastério, pessoal, como é que funciona? É quando a gente completar. Então, vamos dizer que continuou o jogo e foram colocando peças aqui. Vamos dizer, então, que o azul, por exemplo, colocou essa daqui. E depois foram se colocando outras peças. E acontece o quê? Se completa o monastério. Repara que ele está todo cercado, todo em volta. E o que vai fazer? Tu vai tirar esse meeple daqui e tu vai fazer nove pontos, porque são as nove cartelas. Então, esse carinha aqui iria para dezessete pontos. Então, essas são as pontuações durante o jogo. A estrada, a cidade e o monastério. A última pontuação que a gente falta ver é a pontuação do fazendeiro, que vai ser uma pontuação de final de jogo, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Muito bem, pessoal. Como eu falei, então, o fazendeiro é uma pontuação de final de jogo. Quando é que acaba o jogo? Obviamente, esse jogo não acabou, mas é quando se coloca o último tile. Então, vamos supor que o jogo acabou. Acabaram-se os tiles aqui e a gente vai fazer a pontuação final. Vou começar pelo fazendeiro, para explicar, como eu falei para vocês, que é o seguinte. O fazendeiro, ele vai olhar para os campos. Os campos são separados pelas estradas e pelas cidades. Então, por exemplo, se tu olhar aqui, nós temos um campo bem grande aqui, ó. Toda essa parte, pegando aqui assim, está tudo conectado. Tu vai ver quem é que tem a maioria. Nesse campo, nós temos um azul e um vermelho. Então, houve um empate. Então, os dois vão pontuar. Se por acaso tivesse dois vermelhos, apenas o vermelho pontuaria. E como é que é a pontuação do fazendeiro? Tu vai contar quantas cidades completas tem naquele campo. Então, repara o seguinte, ó. Que nós temos uma cidade, duas completas. Essa não está completa. Para cada cidade completa, os jogadores marcam três pontos. Então, nesse caso, esse jogador marcaria seis pontos, né. Então, ele iria para vinte e oito. E esse cara aqui iria para vinte e três, né. Então, duas cidades. Um exemplo que eu deixei aqui para vocês verem é o seguinte, ó. Por exemplo, repara que esses campos não estão conectados. Mas se tivesse uma peça assim, ó, já conectaria o campo, ó. Então, entraria aquele azul na jogada no mesmo campo. Que não seria o caso. Bom, repara que aqui embaixo, ó, nós temos um outro campinho, ó. Que tem um fazendeiro vermelho. E aí, mais três pontos para o vermelho. Ele ia para vinte e seis. E aqui em cima nós temos o azul, ó. Com dois campos, né. Ou com duas cidades. Essa daqui e essa daqui, então. Mais seis pontos. Ele vai para trinta e quatro. E aí é bom tu ir tirando esses caras do tabuleiro. Para saber quem tu já contou a pontuação de final de jogo. Por quê? As estradas, monastérios... Opa, cidades, monastérios, estradas também pontuam no final do jogo. Mas como? Tudo vale um ponto para cada peça. Ou, por exemplo, esse monastério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis peças. Então, seis pontos para esse cara aqui. Ele vai para quarenta. A cidade é a mesma coisa. Ao invés de dois, vale um ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E os escudos também. Seis, sete pontos. Faria esse aqui. Então, quarenta e sete. E a estrada, ó. Um, dois, três. Três pontos também. Cinquenta pontos. E aí se vê quem fez mais pontos. E é o vencedor. E, pessoal, essas são as regras do Carcassonne. Um jogo muito simples, fácil de jogar e muito divertido. Vou fazer mais vídeos aí com as expansões em breve. Então, fiquem atentos. Aquele abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí se vêem aí com as expansões.